Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Que a paz do Cristo esteja com cada um de nós. Hoje estaremos lendo do livro Pão Nosso o texto de número 117, que tem por título Em Família. Aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Paulo, aos primeiros Timóteos, capítulo 5, versículo 4. Vamos então ao comentário de Emmanuel sobre a família. Vejam bem, nós não viemos aqui para reformar o mundo, não viemos aqui para salvar ninguém em especial. Viemos aqui, destinados a essa célula mater que é a nossa família, para ali resolvermos a nossa problemática, o nosso débito e nos redimir na Terra. O nosso aprendizado de amor começa aí. Como seremos benfeitores de cem ou de mil pessoas, se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas? É essa a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Em resumo, é a mensagem direta para nós. Tudo começa no nosso lar, o nosso aprendizado, a nossa escola, a nossa necessidade pedagógica e espiritual deverá se resolver essencialmente aí, para a partir daí, quando nós equilibrarmos as nossas emoções, os nossos estados vibratórios, o nosso espírito, nós poderemos então empreender voos maiores. Mas o nosso foco inicial é aí. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam. Isso quer dizer o quê? Não adianta eu dizer palavras bonitas ou ir para a tribuna falar palavras bonitas, se eu sou um mau servidor lá no lar é um contrassenso. E de certa forma, hipocrisia, são dois títulos que não se harmonizam, é o que ele diz. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro da atividade doméstica. Entretanto, não alude a piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Com o passar do tempo e o nosso amadurecimento, nós vamos percebendo dentro do nosso lar as situações, as posições, as zonas mais sensíveis de cada um. E à medida que eu sou um bom servidor do Cristo, o que eu vou fazer? Eu vou procurar temperar essas situações ou essas zonas difíceis com a minha calma, a minha piedade, a minha harmonia, a minha paciência. É aí que a decisão divina vai acontecer ao seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhe agregam o círculo pessoal, através de laços consanguíneos, entregando-se com isso a lamentáveis desânimas. E às vezes é possível que isso aconteça entre nós. E às vezes nos sentimos mais irmãos, mais fraternos, mais conectados uns com os outros, quando temos vibrações semelhantes, ou quando os nossos desejos são mais correspondidos no sentido de uma sintonia mais adequada, no sentido de uma vibração espiritual mais adequada. No entanto, lá no nosso lar irão ocorrer essas diferenças vibratórias e essas harmonias vibratórias. E é lá, nos nossos laços consanguíneos, que nós vamos às vezes ficar, de certa forma, depressivos, desanimados, com o nosso insucesso em resolver algumas questões que às vezes não são nós, são de nossos familiares, mas nós vamos nos desanimar por isso. Não estamos ali de graça. Se caímos de paraquedas no meio dessas pessoas, é porque a vontade divina nos conduz até lá, para que algumas necessidades espirituais nossas sejam resolvidas. Então, o acaso não existe. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem unões casuais no lar terreno. É aquilo que eu estava dizendo. Não, estamos aqui por acaso. Preponderam, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta cabrunhado na incompressão. Não desista. Você está no lugar certo. Deus lhe colocou aí para aprender a amar. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo lá no nosso lar. Talvez seja mais importante do que sermos presidentes da Casa Espírita, sermos painelistas de espiritismo, sermos ícones do ensino doutrinário, se lá no nosso lar a coisa não está bem e às vezes por culpa a nós. Vejam bem, é isso que o texto nos diz. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos sermos úteis, nem mesmo em uma casa pequena, aquela que a vontade do pai nos situou em título precário, ante a grande projeção pessoal da obra coletiva, é o que eu estava dizendo, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Puro Geração, vamos pensar um pouquinho sobre isso, fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Fim de Céu 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 de Cé